Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou estar gravando um Arrume-se Comigo E gente, toda vez que eu vou sair pra algum canto, eu fico pensando que roupa que eu vou colocar E o que eu mais tenho é roupa, a dificuldade é montar um look mesmo, né? Mas no final dá tudo certo e eu espero muito que vocês gostem Uma amiga minha me chamou pra gente sair agora pra almoçar, olha que chique E é isso, deixe bastante like, se inscreva se você não é inscrito E ativa também o sininho das notificações Eu vou deixar as minhas outras redes passando por aqui também Pra vocês me acompanharem por lá, que é o Instagram e o TikTok E bora pro vídeo E como vocês estão vendo aí, né? Estamos com um cenário novo Que é a minha cama agora, né? Porque eu dei uma repaginada aqui no quarto Se você for ver um outro vídeo meu antigo de Arrume-se Comigo, você vai ver como era E eu gosto de começar, gente, hidratando o meu rosto Já tomei meu banho, né? Coloquei esse blusão aqui só pra gravar Aí lavei meu rosto, fiz até uma escolhação facial Eu usei o sabonete da Garnier Que é perfeito pra quem tem pele oleosa É um amarelinho, que eu tô sempre indicando aqui pra vocês E eu usei esfoliante da Avon, que é perfeito Aí eu vou passar, gente, esse hidratante aqui, ó, da Neutrodina Que pra mim, com certeza, é o melhor Ele não deixa minha pele oleosa, ele é muito bom, gente Eu gosto muito dele Eu sempre reclamo com vocês quando as minhas coisas estão acabando, né? Porque é tudo muito caro Mas a gente tem que comprar, né? Porque senão a gente fica sem Ainda mais quando é um produto que a gente gosta muito Aí já, gente, pegaram um espelhinho Pra mim conseguir ver, né? Porque eu coloquei as makes numa escrivaninha E não tem, né, espelho Eu não sei vocês, mas eu não gosto de ficar inventando moda, gente Porque eu não sei me maquiar direito Então faço o simples mesmo Hoje eu vou começar ajeitando a minha sobrancelha Aí eu vou usar esse produto aqui da Melu Que é um gel para sobrancelha Pra poder modelar, né? Deixar ela em pé Porque eu fiz uma Brom Lomination Na verdade, eu fiz faz um tempinho já Sendo que meu pelo tá lisinho ainda, gente Aí eu tô conseguindo modelar ainda Porque eu acho que não pode ficar fazendo sempre, né? Porque eu vi no TikTok Nem sei se pode falar, né? Aqui Eu acho que sim Uma menina, ela tava viciada Aí ela tava fazendo direto, gente Deu corte químico Eu fiquei assim, ó Chocada E eu nem sei se eu vou conseguir tirar Algum produto daqui de dentro Porque tá no finalzinho Eu preciso tomar vergonha na minha cara E comprar um novo, gente Eu tenho até a paixinha Que é uma paleta Sendo que eu não gosto muito, não E o bom, né? De eu colocar meus pelinhos pra cima Que eu consigo tampar as falhas que eu tenho E aqui no cantinho A minha sobrancelha, ela é bem feia Eu falo mesmo Porque eu acho ela feia Mas eu não gosto quando eu tô ficando falando, não, tá? Quem ia gostar, né? Aí primeiro eu coloco os pelinhos pra baixo E eu tenho muito pelo, tá vendo? Muito mesmo Aí eu já coloco ela pra cima Gente, já fiz Vocês viram a diferença? Nossa Tem gente que não gosta, né? Eu também não gostava Até eu fazer Essa aqui não ficou tão boa Porque, tipo assim Eu não tô com tanto produto aqui nesse tubinho, não, gente Agora acabou Nem sei se vai dar pra vocês verem Mas acabou Eu vou comprar outro Não sei nem pra que eu tô guardando Eu vou deixar aqui Pra nem lembrar de comprar E isso é tão baratinho Tem um pelo aqui, ó Que não tá ficando No lugar que ele tem que ficar Aí tá deixando um buraco Isso me estressa Vocês não têm noção Quando eu coloco o pelo ele não quer ficar Desisto Porque não tem muito o que fazer Vai ficar assim E agora Bora cuidar dessa pele, né, gente? Passar um negócio aqui nesse rosto Porque tá crítica a situação Crítica não, né? Porque, tipo assim Eu tô com umas marquinhas de espinha Tá vendo? E eu tenho uma pomada Que tira essas marquinhas Sendo que eu não tenho passado Que preciso, inclusive Hoje eu não vou passar base Porque eu comprei um corretivo muito bom Muito bom mesmo Que a cobertura dele é excelente Que é da Natura, gente Tenho limpando a embalagem Pra mostrar pra vocês Que é esse aqui, ó Una Eu quero a base, inclusive Eu acho que eu paguei 60 reais nele Se eu não me engano A minha cor Deixa eu ver se tá aqui Acho que tava na embalagem Ih, gente Acho que não tá aqui, não E é um corretivo, gente Bem sequinho, tá? O aplicador dele é assim E ficou da minha cor exato Então, quando eu uso ele Nem precisa passar base, entendeu? Porque às vezes eu acabo comprando Um corretivo muito claro Aí, né? Fica distoando Não fica legal Preciso lavar minhas esponjinhas Aí eu começo passando aqui Nessa região Na oleira Aí eu passo depois um pouquinho aqui Um pouquinho no nariz E eu gosto muito Olha só, gente Tá estourando, né? Porque tem uma luz aqui em cima Mas é a minha cor É porque também eu tô um pouco bronzeada Eu fazendo merda Levando pra sobrancelha Porque recentemente eu fui pra piscina Peguei um sol Fui pra praia também Peguei um bronze na laje Aí eu tô assim coradinha Mas daqui a pouco Esse bronze some Confesso que Eu tô falando a beça, né? Mas eu gosto de conversar Confesso que quando Eu tinha tempo, né? Como eu trabalho, né? Com a internet E eu fico gravando vídeo Todos os dias praticamente, né? Quando eu não tô gravando Eu tô editando E demora, gente Nada é rápido, não Aí eu tenho que fazer também As coisas aqui em casa E eu não tenho tempo Pra ficar tipo assim Pegando sol na laje E era uma coisa Que eu gostava muito de fazer Muito mesmo E quando eu tenho tempo O sol não tá forte O tempo tá feio E tudo mais Tipo quando eu não tô fazendo nada No final de semana, por exemplo E eu adorava ficar com a minha marquinha Tem gente que faz aquele bronzeamento, né? Na máquina Sendo que eu não gosto muito não Eu gosto de pegar O sol mesmo, sabe? Tá vendo que ficou da minha cor? Aí eu passo um pouquinho aqui também Aqui Passa o meu gosto todo, né? Achando que é base Eu não gosto de passar nada na testa, gente Não gosto não Tô chocada que eu não consegui achar a cor Terminei de passar o corretivo E, gente Mudando de assunto Olhando assim o meu quarto agora Parece que eu não fiz nem muita coisa Mas quem acompanhou os vídeos que eu postei aqui Sobre a repaginada do quarto Sabe que eu fiz muita coisa Gastei, ó Gastei, ó Muito dinheiro Ainda bem que a cama eu ganhei, né? E... O que acontece? Eu queria ter ido muito, gente Pro Rock in Rio No último dia, então Vocês não tem razão Tô procurando meu pó translúcido Tava na minha cara, gente Queria ter ido muito Sendo, tipo assim Como tava gastando dinheiro Eu falei, ah Não vai dar, gente E eu acho que tem que comprar bem antes, né? E tudo mais Porque em cima Acho que é mais caro ainda E teve muitas seguidoras minhas Que foram E eu fiquei feliz por vocês E tudo mais Vocês aproveitaram muito, né? Me mandaram foto lá no Instagram Teve gente que perguntou até Tipo assim, pra mim Ah, Teiane Me dá aí uma dica de algum look Pra mim tá indo Tipo assim, eu sou péssima Até pra montar look pra mim, gente Mas eu mandei algumas inspirações Algumas meninas que eu acompanho Tavam montando look pro Rock in Rio O pó translúcido que eu tô usando É da Playboy Que é o melhor pra mim A cor é cor 2 Não era nem pra mim Tá passando o pó translúcido agora Ficou de conversa afiada com vocês Aí eu esqueço o que eu tenho que fazer Vou passar o blush Que eu vou passar no blush em creme Ó, eu tenho esse aqui Da Larissa Manuela Com a Oceane Que é maravilhoso, gente Muito bom O pigmento dele é surreal, ó E eu amo a corzinha dele E eu tenho esse aqui Da Shopee Esses são os únicos em cremes Que eu tenho Ele é muito bom também Eu amo a cor dele Olha Esse aqui é mais rosinha Aí fiz merda Sujei o espelho todo 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 não Parece exagerado Ai, deixa eu ver O que eu vou usar Vai, gente Vou passar o da Larissa Manuela E eu não gosto de aplicar assim Nem sei se pode aplicar assim, né Tem gente que aplica com o pincel Aí eu pego a bundinha Da esponjinha Pego o produto E vou dando batidinhas Assim, ó Cara Eu tô esquecida Literalmente Não passei nem contorno Mas eu não gosto de passar não, gente Nem é que eu não gosto de passar Dá todo um chama Diferença Mas eu não sei Entendeu? Olha só Parece que ele tem uma chinelada Mas eu gosto Ele é bem pigmentado mesmo Não pode nem passar muito aqui embaixo Mas Quando eu passo coletivo, né Coletivo, ó, gente Contorno Minha cabeça tá assim, ó Eu uso esse aqui da Vizela Um bastão Que ele é muito bom, tá, gente Ele é carinho Não é caro, né Mas vale muito a pena A cor dele É a cor 3 E vem bastante produto, tá Bastante produto Parece até que foi pra praia, né, gente Olha só Taquei blush na minha cara Deixa eu fechar aqui E eu quero muito, sabe o que? A base da Boca Rosa Cara Aí, tá vendo, gente? Eu quero gravar vídeo Me arrumando Sendo que eu sou um desastre Mas vocês vivem me pedindo, né Aí fica todo mundo rindo da minha cara Acontece Sou um desastre Quem tiver algumas dicas pra mim passar, né Só deixa aí nos comentários Que eu tô sempre respondendo vocês E é isso Bora selar esse rosto Vou até levar o meu pó de retoque Porque eu gosto de retocar, né Lipôs e tudo mais O pincelzinho que eu tô passando Mas pra passar nessa região Esse pincel aqui é bom Vou pegar esse aqui Que é maior E eu nem passei O corretivo aqui, né Mas tá eu passando Aí Eu vou passar, gente Esse blush aqui Marmorizado Que é o meu favorito Eu tenho outros aqui Tem até uma paleta da Nina Que tem blush também Sendo que eu gosto muito desse aqui, gente Que é o marmorizado É a cor 2 Ele é lindo Eu não consigo Tipo assim Usar outro, gente Sincere Peguei o pincel Pequenininho Olha só É da marca número 21 Esse pincel Esse pincel Ele é antigo, tá, gente? E ele tá perfeito ainda É um kit de mini pincel Vem até dentro de um estojinho Nem sei por onde anda Isso aqui também na testa Meu Deus Tá ótimo Agora Eu vou passar Um gloss Fazer aquele meu bocão Que eu gosto de fazer Sendo que eu tô querendo passar Alguma coisa no olho Como eu uso extensão de cílios Não precisa passar Rímel Quando eu faço delineado Eu fico estranhando, né Porque fica muito PÁ Ainda mais que tá de dia, né, gente? Então nem vou fazer Mas quando eu quero algo sutil Eu faço com uma sombra Uma coisa mais leve E tudo mais E falando em cílios Breve Eu tenho que fazer Manutenção dele Entendeu? Já tá na hora De fazer mesmo Eu uso volume brasileiro Eu usava volume egípcio E amava também E vocês têm desconto Com a pessoa que eu faço Que é Nay Ela também fez minha sobrancelha Ela faz brown elimination Faz um montão de coisas Vou deixar até o listo dela aí Pra vocês, tá bom? Eu tô sempre contornando minha boca Com aquele lápis marrom, né? E passando O gloss, né? Da Francine Que é o chocotilho Mas hoje Eu vou passar Esse Negócio aqui da minha irmã Da Rubikiz Como é que se fala isso? Aí hoje Eu vou contornar minha boca Com esse lápis rosinha Que eu tenho aqui E vou passar Esse Tint Ih, gente Sem falar isso não Mas Vou passar Que eu vejo ela usando direto E é muito bonito Nossa, cheiroso Hum Gostei do cheirinho É tão bonitinho Essa embalagem, né? Olha Gostei Aí peguei esse lápis aqui, ó Cara Esse de lápis Pra contornar A boca Eu compro Em lojinha de maquiagem Pago 2, 3 reais Que é bem baratinho Não compra Uma marca específica, não Acabou Tô comprando de novo O que eu achar Bora ver Se eu vou gostar, né, gente? Que dá uma diferenciada E eu sempre gosto De contornar minha boca Pra Dar aquele efeito de bocão Eu falei no meu Instagram Que eu quero colocar boca Meu Deus Pra quê? Todo mundo tá aí Ele não faz isso Mas eu vou colocar Não muito Mas eu quero colocar um pouquinho Passei, gente Contornei minha boca Eu já dei uma diferenciada Tá vendo? Que jeito de minha boca Mais assim Cara, eu adoro o bocão, ó Imagina se eu colocar Um preenchimento Hum Vai ficar assim, ó Só não posso colocar muito Senão eu ficar com boca de pato Mas Hum É o que tá me faltando, cara Tá vendo? Ai Vocês vão ver aí Qualquer dia eu Colocando preenchimento Labial Hum Tô doida pra colocar Tô doida Nossa, ele é bonito Tô gostando, viu? Gente Tá bom, parei Gente, o que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários Sinceridade, viu? Eu gostei, vai É o que temos pra hoje Pra não dizer que minha maquiagem Foi a mais simples Entendeu? Dessa internet aqui E eu vou passar um iluminador Vai Peguei Minha palheta da Nina Secret Luminous 1 Tem iluminador Blush Queimado Contorno E esse aqui Cintilante Aí eu vou usar Esse iluminador aqui Pegar com o dedo mesmo Passar aqui um pouquinho no nariz Dar um Tchana E tudo mais Aqui também Eu não gosto de passar muito aqui não, tá gente? Nem sei como é que passa aqui Vou nem passar Pessoa falando que é passar o iluminador Pra levar a diferenciada Olha o que que ela fez Gente Não tem esse negócio que eu passei Da minha irmã Ele seca Ele não fica tipo assim Ah, com efeito tipo de gloss não Molhado Secou É bom que não fica transferindo muito E deu uma fechada E eu gostei da cor que ficou Gente, só perdi tempo, viu? Porque meu cabelo tá sujo E ficou horrível Eu vou fazer um penteado E o que acontece? Eu lavei ele Na segunda-feira E fiz, né? Hoje é sexta Sendo que não ia dar tempo de eu lavar agora Por causa da hora, entendeu? Ainda mais que eu tô gravando também E tem todo um processo Tipo, passar o pré-pull Esperar agir Lavar o cabelo Gostando de passar uma máscara Pra tratar E tudo mais Aí não ia dar pra me lavar agora Mas quando eu chegar Eu vou lavar, gente Tá podre o meu cabelo Decidi fazer um rabo de cavalo baixo Aí, ó Dividi meu cabelo no meio Peguei aqui minha escova De fazer penteado Aí, ó Tenho que ajeitar o cabelo agora Sei nem se eu tenho alguma coisa Pra poder prender Gente, eu não gosto dessa escova Que eu tenho, não Que ela não pega o cabelo Entendeu? Gente, eu fiquei com cara de poderosa Com esse penteado Coloquei três elásticos Sou corajosa, né? Porque, tipo assim Não achei minha xuxinha Que eu deixo aqui Que é uma xuxinha preta E meu elástico acabou Só tinha três Perdido aqui na gaveta Ainda bem, né? Aí, o que acontece? Eu gosto de pegar Um pouquinho de cabelo Assim, ó Na parte de baixo Olha E enrolar Assim, pra dar um acabamento Quando eu tô usando Xuxinha Pra esconder Mas como eu tô usando elástico Não sei se vou fazer não Já tô fazendo Aí, eu prendo com o grampo O banco vai ficar mais reforçado, né? Não vai soltar Peguei um grampo Aí, tu enfia, né? Pega a pontinha E enfia lá dentro Do rabo de cavalo Pra não ficar aparecendo O grampo embaixo Aí, fica bom Dá nem pra ver Que meu cabelo é preto Aí, já viu Aí, vou passar Algum ceruzinho aqui Nos cantinhos Pra tirar o arrepiado Esse aqui da Euceve Da Limbre Colic Gloss Só pra dar um Um tchan, né? Dá um jeitinho Gente, não faço a mínima ideia Que roupa que eu vou colocar Só sei que eu vou colocar Um brinco bem grande Pra aparecer, né? Já que eu tô com penteado Porque quando eu tô com o cabelo solto Não aparece, né? Eu vou sempre um pequenininho E tudo mais Aí, eu já peguei O meu porta acessórios E De brinco grande Eu tenho Esse aqui, ó Dourado Mas, tipo assim Não tenho nenhum outro acessório dourado Tipo É... Anel que eu gosto de colocar Pulseira É... Falei colar? Deixa pra lá Tem esse dourado Aqui também, ó Que é bonitinho E... De prata, meu amor É o que eu mais tenho Tem esse aqui Que parece uma flor Bom, pra mim Parece uma flor Ele fica bem elegante Tá vendo? Bem bonitinho O que vocês acharam? Vai, brinco número 1 Esse é o brinco número 2 Quero ver vocês comentando aqui Nos comentários Esse ficou melhor Pena, né? Quando eu postar esse vídeo Eu já vou ter saído Já vou ter chego em casa Quando chegar Vou botar o cabelo Eu vou editar esse vídeo Que ele vai hoje Tenho esse aqui, ó Essa argola Não Olha Tem esses detalhes aqui nela E tenho essa argola aqui Toda lisa Vai, esse é o 3 Eu acho Que o primeiro Ficou bom Vai ser o primeiro, gente Só tenho que achar Uma tarraxa Pra mim tá colocando, né? Olha Cara Parece que eu vou sair pra jantar Com um boy Tô muito linda Peguei aqui um brinco Ah, gente Eu tinha esse aqui também, ó Mas esse é pequeno Tá vendo? Quero grande Grande Esse é o que eu Eu tenho o segundo furo Mas eu nunca coloco nada No segundo furo, gente Quem aí tem também? Eu queria furar até o terceiro Sendo que eu pensei bem Falei assim Caraca Nem uso O segundo furo que eu tenho Pra quê? Eu vou furar o terceiro Só pra sentir dor, né? Falei Quer saber? Eu vou furar nada Hum Ficou lindo demais Só faltou Aquele negocinho Que coloca aqui, ó Aqui É tipo um branco de pressão É tipo uma argolinha E você encaixa assim, ó Aí dá todo um tchan Eu tinha Mas eu perdi E nunca mais eu achei Nessas lojas de acessórios Que eu compro Minhas coisas Quem souber onde tem Deixa aqui nos comentários Que eu adoro esses brinquinhos Que coloca aqui Aqui em cima A expressão Tá todo um tchan Ainda mais quando a gente tá Com o cabelo preso Não é mesmo? Aí, ó Eu vou colocar agora Meus anéis São tudo da Florenza Isso aqui Eu comprei na minha lojinha de make Foi bem baratinho Mas, ó Meus anéis São todos da Florenza Da Florenza Sem os joias Deixa eu escolher aqui Vai, vou colocar isso aqui Com a inicial do meu nome Que é a letra T Vou aproveitar, né Que eu tô com as unhas feitas Fiz ontem A China arrasou, gente Da minhas unhas Toda hora Parece um brinco, cara Meu Deus Mas, gente Não vou trocar Não vou trocar Se concentra, Tayane Aí vou colocar isso aqui, ó E vou colocar esse Que parece de noiva Muito bom E aqui Eu vou colocar no meio Na verdade Vou pegar isso aqui Da minha irmã Que ele é lindo Pra colocar no dedão Ela comprou numa feirinha No shopping Olha como que ele fica lindo Num dedão Tá vendo? Acho muito bonito Muito Ela fica Pra morrer quando eu pego Ela vai ver esse vídeo Aí ela fala assim Pegou De novo Achei Gente Tá faltando anel aqui, hein Deve tá tudo avançado Que a Thais pega as coisas E não coloca no lugar Aí eu que tenho que ficar catando Tá faltando anel Coloquei, ó Três em cada dedo Se ficou feio Vai ficar Que eu vou tirar E agora Eu vou colocar minha pulseira De berlox Gente, eu não sei onde que eu comprei Essa pulseira Tem inscrito até a Pandora Mas não é da Pandora não Mas as berlox Eu comprei na Florença também Vocês estão sempre perguntando pra mim Lá no Instagram Da onde que é E aqui também, né? No canal Olha Eu tenho até outra pulseira Dessa Aí eu vou colocar também Isso não que tá sem berlox Que graça até, né? Mas eu vou colocar, ó Não sei se coloco na outra mão Ou na mesma Vou colocar na mesma Pra ficar um negócio bem tchau Essa já é um coraçãozinho Eu fecho E tá escrito Pandora também Foi minha irmã que comprou Guarda-roupa toda organizada, gente Que orgulho Que que é isso aqui? Oxi Eu, hein? Tô dizendo Gente, tá frio Com certeza Eu vou colocar alguma calça Sendo que eu tô em dúvida Se eu coloco Essa blusinha rosa Que ela tem manga comprida Ou esse body preto Que eu tô apaixonada nele Tô sempre usando Gente, sinceramente Eu preciso comprar aqui pro quarto agora Um espelho Porque esse é do guarda-roupa E o guarda-roupa tá praticamente colado com a cama E não tem muito espaço aqui Pra eu ficar me movimentando E gravar, né? E tudo mais Mas eu vou comprar Um espelho de corpo todo Aí acabei colocando esse body preto E coloquei minha calça rosa Que faz muito tempo que eu não usava ela E tipo assim Ela é bem confortável E tudo mais Aí ela não é justa no corpo, tá, gente? Ela é larguinha Eu amo modelo assim, gente De calça Larga Larga Eu não gosto de calça justa Nem sei qual foi a última vez Que eu usei minha calça justa em mim Pra vocês terem noção E o look ficou assim O que vocês acharam? Só falta mesmo Passar um perfume E pegar minha bolsa E colocar minhas coisas dentro Gente, tá bom Mas tá frio mesmo, viu? Tô odiando Que tá cortando a minha cabeça Peguei esse perfume aqui da Eudora Que parece uma joia E eu vou passar ele Gente, ele é muito cheiroso As minhas bolsas Agora tá ficando aqui dentro Do guarda-roupa, né? Eu mostrei pra vocês Na organização Do quarto Tá aqui no canal o vídeo Sendo que eu vou tirar elas daí Depois Vou colocar em algum lugar aqui fora Não sei se eu vou colocar Uma prateleira Tipo assim Em cima da penteadeira Ou se eu vou comprar Algum móvel que dá pra colocar Bora ver Aí eu tô pensando em colocar Ou essa aqui Ou aquela baguete ali Uma dessas duas Eu acho que eu vou colocar Gente Deixa eu ver Essa aqui Minha amiga tá toda arrumada Ela me mandou foto Colocou uma calça Igual a minha Sendo que preta E eu falei Caraca Mas tipo assim Ela me mandou depois Que eu me arrumei Mas eu não digo não, gente Eu tô falando E colocou uma blusa De manga comprida branca É essa mesmo que eu vou E detalhe Ela ainda colocou Uma jaqueta por cima Tá de corinho Pra combinar Com a calça dela preta E eu vou ficando por aqui Meus amores Eu espero muito Que vocês Tenham gostado desse vídeo Foi arrumar isso comigo Bem básico Bem simples, né? Não fiz tantas coisas Mas eu quis gravar pra vocês Já arrumei minha bolsa Coloquei meu carregador Porque meu telefone Gente, tá descarregando Muito rápido Minha carteira E o gloss Pra poder retocar E algumas coisinhas de menina Tá com sombra, né? E agora que eu tô vendo Que eu esqueci de colocar Meu colar Preciso colocar, gente Porque não dá pra sair Sem colar, não Porque eu amo acessório E é isso Deixa bastante like Se você gostou Se inscreva Se você não é inscrito E ativa também O sininho das notificações Eu vou deixar as minhas outras redes Passando por aqui Pra vocês me acompanharem Por lá também E ó Um beijão Até o próximo Tchau, tchau Tchau